Olha, o mirante da ponte estalhada passa a receber cartão de crédito como opção de pagamento. A modalidade PIX também está disponível a partir de agora. Desde a criação do atrativo turístico, apenas o pagamento em dinheiro era aceito. O pagamento via cartão já está liberado a partir de hoje. Já o pagamento via PIX estará funcionando a partir do próximo sábado, dia 28. A medida visa facilitar ainda mais o acesso de teresinenses e turistas ao mirante da ponte estalhada de Teresina. Vai tornar mais possível, mais pessoas possam visitar a ponte estalhada, né? O pagamento já que tem o PIX, as pessoas que não tiveram dinheiro na hora, aí vai facilitar, muitas pessoas vão poder vir visitar agora. O grande desafio era o comprovante, como é que a gente ia fazer esse comprovante do PIX para evitar a demora de mostrar o celular que foi feita a transação. Mas com essa maquineta que foi instalada, esse problema acabou porque a própria maquineta gera o comprovante da transferência via PIX. O mirante da ponte estalhada fica a 95 metros de altura e atualmente é o maior atrativo turístico da capital piauiense. Segundo os dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em 2022 cerca de 45 mil pessoas passaram pelo local. E a expectativa é que agora, que vai ter essa nova modalidade de pagamento, este número cresça ainda mais em 2023. O local funciona de terça a sábado, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Já os domingos e feriados, é possível visitar o mirante da ponte das 9 da manhã às 7 da noite. O preço de acesso custa R$ 4,00 para adultos e R$ 2,00 para idosos, estudantes, crianças de até 10 anos e pessoas com deficiência. Se você não conhece, conheça o mirante da ponte estalhada.